Atenção pra super promoção, só turno na telha sul. Você vai comprar essa super caixa d'água em fibra de vidro super resistente, Avenida dos Bandeirantes 1355, num preço especial. De domingo até o outro sábado a promoção. Venha conferir das 8 da manhã até 1 da tarde, no domingo, ou no horário comercial durante o resto da semana. Veja só, caixa d'água de 1.500 litros, à vista 48.420. Essa daqui, ó, essa daqui que eu tô, essa daqui, essa caixa de 2.500 litros, tá saindo 93.120. Agora dá uma olhada nessa outra aqui. É de 5.000 litros, saindo por 150.000 cruzeiros. Ah, eu sei que você quer facilidade no pagamento, né? É muito fácil aqui a coisa. Você pode pagar com o cheque à vista nesses preços, ou com um pequeno acréscimo com um cheque pra 28 dias. Ou, se você preferir, pode parcelar em 3 vezes o seu pagamento. Dá uma olhada na caixa de fibra de vidro, super resistente, de 10.000 litros, saindo por 271.920. E tem essa outra maior ainda, de 15.000 litros, por 428.360. Esta é uma super opção da Telha Sul pra você, que mora no litoral, você que mora no interior, você que tem fazenda e prefere ter água em abundância. e não tem como colocar uma estrutura em uma caixa d'água enorme. A Telha Sul vende pra você à vista nesses preços. Ou então, você pode mandar um chequinho pra 28 dias com um pequeno acréscimo. Ou então, dividir o seu pagamento em 3 vezes. Telha Sul, uma super promoção Shop Tour. Domingo das 8 às 13 e a promoção até sábado. Ligue 240-4777. Bye, bye!